Em Santa Catarina, três pessoas estão presas na superintendência da Polícia Federal. Um casal de empresários de Luiz Alves e também um ex-vereador de governador Celso Ramos participavam do esquema que fraudava licitações para a compra de medicamentos. Na verdade é um sistema fraudulento que é enjambrado a partir do Rio Grande do Sul em que quatro, cinco empresas pertencentes ao mesmo grupo elas propunham às prefeituras, principalmente na área de saúde pública um sistema que entrava dentro dos editais e dentro da própria licitação todas elas concorrendo como sendo empresas diferentes e o menor preço era sempre daquela que era fadada inexoravelmente a ganhar a concorrência. A Polícia Federal começou as investigações no ano passado. Ainda não há uma estimativa do prejuízo total causado pelo esquema criminoso mas somente um dos grupos teria faturado cerca de 110 milhões de reais entre 2009 e 2010.